Boa noite. Olha só que situação. Em Paissandu foi construída uma escola estadual novinha. O prédio está pronto, os móveis novos já chegaram, só que até agora nada de aula. Tudo porque a rede elétrica ainda não foi instalada. O colégio, considerado modelo em Paissandu, começou a ser construído em abril do ano passado e ficou pronto este mês. Móveis novos foram comprados e os funcionários já estão terminando a limpeza. São 12 salas de aula, temos laboratório de informática, biblioteca, laboratório de ciência todo montado, até refeitório, mesa de refeitório. A escola é uma escola modelo para a nossa cidade. Só o que falta são os alunos, que já deveriam estar em aula. As aulas aqui no Colégio Novo já deveriam ter começado no dia 8 de fevereiro, mas as carteiras e as cadeiras continuam empilhadas e os alunos sem poder estudar por causa de um detalhe na obra. Aqui, ó, não tem energia elétrica até agora. A diretora explica que não há espaço em outro local para abrigar os 400 alunos que vão estudar neste colégio. E por questão de segurança, eles não podem ocupar as salas antes dos testes na fiação elétrica. Mas não sabe por que até hoje a energia não foi instalada. O fato é que o calendário de aulas já tem que ser alterado. Estamos organizando um novo calendário para, assim, uma maneira que prejudique menos o aluno, os funcionários, o professor. A ligação da água no colégio também só começou a ser feita esta semana e deve ficar pronta amanhã. Mas a instalação da rede elétrica depende de um transformador mais potente e a demora no início do trabalho preocupa os pais de alunos. É para nós difícil, né? Porque os alunos estão preocupados com a questão de repor essas aulas. Depois, no sábado, houve algum comentário de repor essas aulas também nas férias, né? Mesmo vindo conversar com a diretora, ela colocou para a gente que isso não vai acontecer. Mas o tempo está passando, né? E logo vai começar a prejudicar, né? A Copel explicou que não instalou o novo transformador ainda porque o pedido foi feito apenas na sexta-feira passada. E esse tipo de serviço pode demorar até dois meses. Mas como é uma situação emergencial, o prazo pode ser menor. Já o Núcleo de Educação informou que até segunda-feira que vem a situação deve ser resolvida e os alunos finalmente vão estar na sala de aula. E aí O que é isso?